Olá pessoal, vamos falar agora sobre a importância do controle dos documentos externos. Mas antes disso, vamos recapitular. O que são documentos de origem externa? Temos os documentos de origem interna e os documentos de origem externa. Os documentos de origem interna são os procedimentos que vocês criam, os formulários, manuais, instruções, políticas. Então, são os documentos do sistema de gestão de vocês, criado por vocês. Já os documentos de origem externa são normas técnicas, regulamentos, são as normas da CEGEC, vocês como laboratórios acreditados devem cumprir os requisitos das normas da CEGEC. Então, nós vamos falar sobre o controle desses documentos externos. Vamos pensar nas normas técnicas e nas normas da CEGEC. Normalmente, vocês definem em procedimento que os documentos de origem externa, eles devem ser controlados. O que é esse controle? Vocês, uma vez por ano, entram no site da BNT, da STM, Standard Methods, e avaliam se teve alguma revisão no método. E as normas da CEGEC, o pessoal normalmente coloca a cada 3, 4 meses, avaliar se teve alteração. Mas não basta isso, né? Porque a partir do momento que nós identificamos alterações nessas normas, a gente tem que avaliar qual é o impacto disso no meu sistema de gestão. Vamos pegar uma norma da CEGEC. Se a norma da CEGEC, vou pegar um exemplo, a NITIDICLA 26, que fala sobre atividade de ensaio de proficiência. Teve uma revisão atrás que falou que para elaborar o plano de participação em atividade de ensaio de proficiência, eu tenho que avaliar os riscos daqueles serviços. Então, riscos, se são serviços que eu faço muito, se são serviços que eu tive resultado insatisfatório no ano anterior, enfim. Enfim, tem ali um contexto que foi inserido na última revisão da NITIDICLA 26. Então, se o laboratório só vai lá no site da CEGEC, vê que revisou a NITIDICLA 26, vai lá na lista-message do controle do documento de sistemas, coloca a nova revisão, morreu o assunto, que é o que acontece muitas vezes, não adianta. A gente tem que ver o que mudou e se aquela alteração impactou no meu sistema de gestão, se eu tenho que revisar o meu procedimento, se eu tenho que mudar a forma de como eu fazia aquele processo, tá? Então, isso é uma coisa. Ficar atento às alterações das normas da CEGEC, e não só se mudou a revisão ou não. O outro ponto é com relação às normas técnicas. A partir do momento que tem uma alteração numa norma técnica, e que você é acreditado para essa norma, você vai lá e vai pedir atualização de escopo para a CEGEC. E como é feito esse pedido de atualização de escopo? Você vai enviar um e-mail para o seu gestor de acreditação, e nesse e-mail você vai colocar um comparativo, uma ata de reunião, um relatório, onde você compara a norma na versão anterior e na versão atual para ver o que mudou. Então, vocês vão mandar esse relatório e vão mandar o formulário, ou força de CEGEC 12, 11, se for em ensaio ou cai de oração, com a atualização do escopo. Qual que é o serviço que você quer atualizar? A CEGEC, de posse disso, vai enviar para o avaliador técnico e ele vai definir se essa atualização pode ser concedida de forma automática, quando as atualizações são pequenas, às vezes a forma de escrever, às vezes só texto, ou se for uma atualização mais complexa, se vai ser necessária uma auditoria extraordinária. Então, isso é um ponto. E aí, como que vocês vão fazer com os relatórios de ensaio, certificado de calibração? Uma situação dessas, vocês vão ter que comunicar ao cliente de vocês que a norma em questão foi atualizada e ver o que ele quer. Ele tem duas opções. Ou, vocês vão continuar fazendo o serviço de acordo com a norma antiga, porque ele ainda quer o símbolo da acreditação. Enquanto não sai a atualização do escopo, que inclui a norma atualizada, vocês não podem usar o símbolo ou fazer referência nos documentos da acreditação, relatório, proposta, certificado, né? Ou, se o cliente aceitar, vocês podem emitir relatório certificado sem referência à acreditação com a norma nova, tá? Então, vocês têm essas duas opções e vão ter que combinar com o cliente de vocês. Ele vai ter que ficar ciente de que o método alterou, atualizou, e vocês estão aguardando a atualização formal do escopo junto à CEGEC. Mas, uma coisa, às vezes, o cliente, ele pede para o laboratório que o ensaio continue sendo realizado de acordo com a norma antiga, mesmo que já tenha uma nova, e ele precisa que seja acreditado, ou que ele está desenvolvendo algum produto e já começou os testes de acordo com a norma na outra versão, e ele não quer, no mesmo caminho, mudar. Então, quando é uma solicitação de um cliente, vocês, como laboratório, podem muito bem manter no escopo da acreditação a norma desatualizada e a norma atualizada, tá? Claro que a 17.25, ela descreve que o laboratório deve dar preferência ou deve sempre procurar utilizar a última versão válida de uma norma. Mas, como vocês também têm que atender os clientes, pode acontecer esse tipo de situação, tá bom? Então, esses dois recados. Ficar atentos às atualizações das normas da CGET e ficar atentos às atualizações das normas técnicas, principalmente se elas estiverem no escopo de vocês, ok? Até mais!